Olá, consultores! Aqui é o Charles e hoje eu vou responder aqui a pergunta da Aline Lopes. Aline Lopes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela pergunta o seguinte. Como fazer o gestor executar aquilo que recomendamos, considerando que o gestor muitas vezes é teimoso e não quer colocar em prática, que muitas vezes coloca a culpa no consultor pela falta de resultado? Olha, isso é bem comum, Aline. Eu vou te contar aqui um episódio que aconteceu comigo lá em 2009. Eu atendi uma empresa e a gente fez todo o planejamento estratégico da empresa, definimos missão, visão, valores, criamos um manual de procedimentos internos, manual de regras e conduta, criamos lá todo um modelo de gestão orientado para resultados, orientado para avaliação de indicadores, com reuniões periódicas. A gente implantou um modelo de administração participativa, criando conselhos em cada uma dessas áreas. Esses conselhos deveriam se reunir toda semana para discutirem o plano de ação da semana, prestando conta do que foi feito na semana anterior, avaliando os resultados da semana anterior e planejando a semana seguinte. Então nós tínhamos ali todo um modelo de gestão pronto para funcionar e depois de 90 dias de trabalho, que a gente implantou lá todo o sistema, treinou todas as pessoas, mostrou exatamente como ia funcionar, fizemos as primeiras reuniões. Depois de tudo isso, eu levei o termo de encerramento do contrato para a secretária do proprietário assinar, já que o proprietário não estaria nesse último dia, nessa última semana de implantação, que seria o encerramento do trabalho. Já tínhamos conversado sobre isso, ele ia viajar, era uma viagem importante. E claro, ele fez a viagem que precisava fazer e fiquei lá, terminando ali os últimos pormenores do trabalho, até levar o termo de encerramento do trabalho para a secretária desse empresário. E aí qual foi a minha surpresa? Quando eu entreguei o termo de encerramento do contrato, eu estava satisfeito com o resultado de tudo que a gente tinha entregue, e aí eu perguntei para ela, olha, o que você achou do trabalho? Cara, ela olhou para mim, na cara dura mesmo, ela olhou para mim e disse, olha, eu achei que foi muita teoria e pouca prática. Cara, ela disse isso assim com um ar de soberba, entendeu? Mas aí me veio, imediatamente me veio ali a espiritualidade, né? Eu fui espirituoso para responder para ela o seguinte, olha, eu fico feliz que você tenha percebido que o meu trabalho foi bem feito e o seu não. Ela olhou assim com a cara, né, assustada. É, porque, olha, eu como consultor, meu trabalho é trazer para cá a teoria, as ferramentas, trazer para cá o conhecimento necessário para que a empresa performe bem. A prática é a atribuição sua que é funcionário da empresa, não minha. Você é a gestora, você tem que colocar em prática. Não eu, eu não sou funcionário da empresa. Eu não estou trabalhando aqui na sua empresa, eu não sou empregado da sua empresa. A prática é uma responsabilidade de cada indivíduo aqui dentro da empresa. Então, se houve muita teoria e pouca prática, é porque eu fiz bem o meu trabalho e você fez muito mal feito o seu. Olha, é uma história engraçada, mas o que eu quero dizer com isso daqui é que você não pode jamais permitir que o empresário atribua a você a responsabilidade por não ter colocado as coisas em prática. Você tem que deixar isso claro desde o início do trabalho. Tem que ficar cristalino para o empresário que ele precise executar aquelas tarefas ou nomear quem execute tais tarefas. Você tem um cronograma, esse cronograma precisa ser respeitado por você como consultor e por aqueles que são responsáveis pela implantação do processo que você está construindo ali dentro daquela empresa. E não se deixe abater por coisas desse tipo, como eu te contei aqui, que aconteceu comigo. A responsabilidade pela prática não é sua. A responsabilidade para implantar as práticas que você levou para a empresa é da própria empresa. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus